Deixando São Mateus, vamos agora para Cachoeiro, porque uma feira de negócios promete movimentar a economia do sul do estado. Vamos conversar com o nosso colega Vanderson Amorim, que traz os detalhes desse evento e traz outros destaques aí do sul também. Olá, Vanderson, fala aí como é que estão os preparativos para esta feira. Olá, Cláudio. A feira que está na 16ª edição começa nesta quarta-feira no Parque de Exposição de Cachoeiro e deve reunir milhares de pessoas. As tendas já estão montadas e os estandes estão na fase final de preparação para a feira de negócios, uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro e Associação Comercial. Depois de uma grande enchente, pandemia, quase tudo parado durante dois anos, graças a Deus agora a gente está retomando a economia cachoeirense, né, do meio do estado, pungente aí. E essa feira vem aqui para literalmente sacramentar tudo isso. São vários segmentos, pode destacar alguns para a gente? Vários segmentos, desde imóveis, agroindústria, toda parte também oferecida de serviços públicos aqui, não só com destaque especial também para a negociação de dívidas e claro, também para o balcão de empregos. A feira de negócios e agroturismo, ela movimenta muitas pessoas, né, tem muitas pessoas trabalhando, como você pode ver aqui, tem eletricista, tem o pessoal da montagem, tem decoradores e por aí vai, assim, uma infinidade de pessoas que participam desse movimento. E é claro também o movimento dos expositores, né, que eles saem do seu dia a dia, deixam aquela rotina deles e vêm para cá para conhecer novas pessoas, para respirar novos ares, fazer novos negócios. A partir das 8 horas da manhã, começa o mutirão de negociação de dívida. Às 3 da tarde, os portões e os estandes já estarão abertos para receber os visitantes, mas a abertura oficial acontece às 8 horas da noite. São esperadas aqui, durante os 4 dias de evento, cerca de 12 mil pessoas. A feira, uma das maiores da região, promete gerar bons negócios e atrair turistas para o município. Karina é representante do IFA Cachoeiro e está com o stand quase pronto. É uma feira que tem muita credibilidade, né, e fortalece também, né, as empresas aqui de Cachoeiro e todos os nossos parceiros estão envolvidos, então é uma feira muito importante para a cidade. Além do mutirão de negociação de dívidas, a feira contará com exposição multissetorial de diversos segmentos empresariais, atividades de formação profissional, cadastramento para cerca de 200 vagas de emprego para vários segmentos. A gente vai ter vagas de escolaridade de várias coisas, sem escolaridade, ensino fundamental, ensino médio e também ensino superior. Então, basta trazer o CPF, os interessados e chegar aqui no balcão de empregos. Lembrando que o balcão de empregos funciona no horário diferente da feira, de 8 às 17.